E continuam os protestos contra o governo do Senegal. Na cidade de Dakar, a polícia anti-distúrbios dispersou uma manifestação de milhares de opositores lançando gases lacrimogêneos. As autoridades afirmam que a concentração convocada pelo movimento 23 de junho não tinha sido autorizada. O grupo exige a retirada da candidatura do presidente Abdullah Yewadi, que está no poder há 12 anos. A oposição qualificou a candidatura de um golpe de Estado constitucional, alegando que o Ad já exerceu os dois mandatos consecutivos permitidos pela Constituição.